Somos das vilas, das cidades, somos da terra e do mar. Seguimos os nossos planos, os nossos sonhos. E juntos somos muito mais. Mais fortes, mais unidos, mais felizes, mais cheios de sentido. Com mais tempo para viver, para poupar e ganhar, para amar e sempre para vencer. Amigos, vizinhos, avós, filhos e pais, agora todos contamos com mais. O modelo e o continente juntaram-se um só para ficar mais perto de si, cada vez mais do seu lado, conquistando ano após ano a sua confiança. Agora o continente somos todos nós. Conte com mais. Conte com o continente.